Olá, seres de luz! Muito bem-vindos a este canal abençoado, orações e magias. Eu sou Dri e a nossa oração de hoje é oração forte para deixar o homem aos seus pés. Importante que você escreva nos comentários oração ativada para potencializar cada palavra. Na descrição deste vídeo tem o link de um e-book com 49 feitiços e magias muito antigas para você mesmo fazer as suas amarrações amorosas em casa. Você tem esse poder? Acredite! É só baixar no link que está na descrição deste vídeo. Vamos orar? Importante que você faça esta oração por três dias seguidos. Tu vens agora, tu vens mais logo, tu vens amanhã, mas o certo é que tu, diga o nome da pessoa, vens agora ter comigo. A verdade é que tu vens agora chorar à minha beira, nos meus pés, na minha porta, mesmo à minha frente. Digo isso, pois tenho a ajuda da poderosa Pomba Gira Cigana da Estrada para te atrair até mim, para fazer você ficar aos meus pés, implorando pelo amor e atenção minha. Tenho a ajuda dessa lebara para nos juntar, para nos abençoar e para fazer o nosso amor continuar. Tu me amas, eu te amo e nós nos amamos, portanto teremos de ficar juntos, temos de ficar um ao lado do outro. Você, diga o nome da pessoa, vem agora, vem já, vem ficar aos meus pés, me amar, desejar, ficar aqui ao meu lado, agora e para sempre. Está feito, está feito, está feito.